Olá, nesse vídeo nós iremos falar sobre o popular gengibre. Seu nome científico é Zingibre Adicinali Roscoe. O gengibre é uma planta da família Zingibreaceae que pode apresentar entre 30 e 120 cm de altura. Seu risoma é amplamente utilizado em especialias e condimentos na gastronomia, assim como planta medicinal. A parte utilizada dessa planta são os risomas, um tipo de caldo subterrâneo onde estão acumuladas as substâncias nutritivas. Através de estudos, foi comprovado que o gengibre pode ser utilizado como antioxidante, anti-inflamatório, na prevenção de enjôos e vômitos, digestivo, controle da sinotose e espectorão. Sua atividade antioxidante se dá pela presença de compostos fenólicos e flavonólicos. Já o seu efeito anti-inflamatório ocorre devido à interferência de seus compostos no estímulo da ciclooxigenase e da lipooxigenase, diminuindo a liberação das prostaglandinas. A situação anti-hermética acontece na nível gastrointestinal e não diretamente no centro do vômito. Em indivíduos com problemas gástricos, quando utilizado o gengibre em elevadas doses, pode desencadear a ardura e mal-estar, devendo reduzir a sua ingestão. Foram relatadas dermatites no contato em pacientes sensíveis. Em indivíduos com doenças cardíacas, cálculo biliar, disfunções hepáticas, diabéticos e também hipoglicêmicos, o uso deve ser supervisionado por um profissional da área da saúde qualificada. O gengibre não é prejudicial nas doses recombinadas, porém, não é indicado tomar doses diárias de extrato do pós superiores a 2 gramas. Há poucos estudos na literatura que comprovam o uso seguro do gengibre durante a gestação, portanto, é necessário seguir a orientação e acompanhamento médico. Em altas doses, o gengibre pode interagir com medicamentos antiimpertensivos, medicamentos para o tratamento de úlceras e defenso, antiagregantes platetários. Também apresenta interação com medicamentos para o tratamento de diabetes mellitus, potencializando o efeito hipoglicerante. Também pode apresentar interações com outros tetráticos, como a uncaria tolentosa, conhecida como um indicado, aumentando o risco de hemorragias. Pacientes que têm problemas de coagulação ou que fazem uso de medicamentos para o tratamento de diabetes mellitus, assim como pacientes com cálculos buviários, têm que ter orientação de um profissional qualificado antes de utilizar o gengibre. E o seu uso não é indicado para crianças menores de 6 anos. As orientações do uso do gengibre como antiemético, antibestéptico, esterperante e, nos casos, de sinetose, são de infusões que são indicadas para pessoas acima de 12 anos. Por preparo, são utilizados 0,5 a 1 gramas de gengibre e em 150 ml de água. Tomar 2 a 4 vezes ao dia e beber 5 minutos após o preparo. E também como tintura, 50 gotas diluídas em 75 ml de água 1 a 3 vezes ao dia. Ok, tá.